Olha aí pessoal, nós estamos aqui na Reserva Ecológica Tapente, na porta do rancho. Olha o nosso companheirão aqui ó. Um boto cujarará possui. Olha a cara dela. Ela quer vir pro meu lado aqui ó. Olha lá. Não vai fazer mal nenhum pra ninguém aqui. Ninguém vai brigar com você. Olha lá. Ela tá indo embora pro mar. Vamos lá. Fica quietinha. Fica calma. Fica calma. Calma. Fica quietinho. Para. Para aí. Para. Isso. Presta atenção. Daqui a pouco eu vou pegar você. E você vai ser solta no mar. Tá bom? Fica quietinho aí. Tranquila. Isso. A gente só quer mostrar você. Pra quem não conhece. Pra quem tem medo de você. Vai ver que não é nada nisso. Você que é legal. Você só tá cumprindo o seu papel na natureza. Igual a gente também. Então tem muita gente que só pensa em matar. 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 Cobra. Isso é uma linha de bobagem. Uma linha de besteira. Você tem um papel importante também. Na natureza. Então o que nós temos que ter. É um reconhecimento que você cumpre o seu papel. A gente cumpre o nosso. E vamos tocando a vida. Cada um de nós tem que escrever a nossa história. Linda né Bruno? Vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL